Abra o Dreamweaver, depois vá em Site, Novo Site. Pode colocar qualquer nome, agora selecione a pasta aonde você quer que o site fique. O nome da pasta não deve conter espaços. Selecione também uma pasta padrão aonde as imagens irão ficar. Feito isso, crie um novo documento HTML e salve-o na pasta, colocando seu nome de Index. Crie também um novo documento CSS e salve-o na pasta com o nome de Styles. Agora você vai informar ao HTML que você vai colocar um Style Sheet. Do tipo texto, mais especificamente CSS. E que a referência de hiperlink dele já está na pasta e o nome dele é style.css. Pronto, seu documento CSS já está vinculado ao seu documento HTML. E qualquer tipo de alteração que for feita dentro do CSS irá aparecer no seu HTML. É importante salvar qualquer tipo de alteração feita nos arquivos para poderem serem vistas depois. É isso, valeu, falou! Tchau! Tchau!